Adolescente de 16 anos, juntamente com um comparsa maior de idade, são acusados de comandar uma boca de fundo no bairro Bela Vista. Vizinho aqui, atravessou a avenida do CPA, nosso vizinho. Com eles, foi apreendido um revólver municiado, como mostra o repórter José Porto. Vamos nessa, Porto. A ação da polícia aconteceu no bairro Bela Vista, depois de uma denúncia que chegou até a base do bairro Bosque da Saúde. A informação para os policiais é de que havia um local específico do bairro Bela Vista, onde dois jovens faziam o comércio de entorpecentes. Eles usavam lá um local escondido próximo a uma casa, numa calçada, e tinha uma escada também, muito próxima a este local. Os policiais acabaram chegando lá, encontraram algumas porções de drogas, depois, na casa de um deles, mais drogas ainda, e debaixo de uma escada havia esse revólver 38 com seis munições. Esse de camiseta listrada aí, de branco e azul, é menor de idade, tem 16 anos, iniciais MBO. Já o outro, Misael Júnior de Oliveira, tem 19 anos, pelo menos esse é o nome que ele apresentou aí para a polícia, e já teria uma passagem, inclusive, possivelmente relacionada à questão de entorpecente. Chegou numa tolerância a população do bairro Bela Vista, que não aguentou mais a ação desses dois miliantes, então, nessa operação, que foi conjunta, eles realmente tiveram uma ótima e importante participação para a gente. Além da droga, conseguimos localizar, pela própria dentro dos moradores, essa arma também. Então, possivelmente, é aquela situação da disputa de droga, que caso viesse a tomar o ponto deles, eles estavam prontos para reagir. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Juarez, José Porto, para o Cadeia Neles.